E tá tudo bem E tá tudo bem Cê gasta na Gucci, Versace E tá tudo bem Me chama de amor só quando te convém Te convém Tá ligado que é a noina que vem com a voz Se brotar na ré, tu bom te destrói E ela gosta do peitão de mil e tudo É domingueira, tô com ela na garupa Muita fé pra todos meus quebrada Que não pararam no meio da caminhada Hoje a dona, a dona tá pousada Safada, quebrada, Louisville, ela quer Bandida Maldita Sem dor, já quer fuder com a minha vida Sempre na madrugue ela me liga Toda produzida Gostosa por cima Só fogo na bomba E nada de ponta a ponta Depois desencontra Numa ficção gostosa Que é sagradona Numa ficção gostosa que é sagradona Só fogo na bomba E nada de ponta a ponta Depois desencontra Numa ficção gostosa Que é sagradona Relaxa gata Só fica à vontade Mas não se acomoda Que eu não guardo o rancor Mas lembro das labutas Dos corris e das botas Vários que se perdeu no caminho Sozinho calculando a rota Mete as cara o destino Onde eu soube eu entrei com os dois pés na porta E hoje ela pede Pandora Chora e implora Não quer vir fora Cara Fora da Milano na estampa Pede pra trás e da fraça Força da goia Já tá criando esperança Filho herança Toda mal intencionada Se despindo na varanda Só de calcinha da Vitória Secret Diz pra mim Quem é que te forte Banco amor E que tá afim De uma ficção maluca Com o preço Que pega do jeito Que tu nunca viu Dentro da minha carteira Já entregou de bandeja Carbura meu back de mil Gato de espina Um foguete Ela escove Ela sempre Exibindo a marquinha Com o fio No meu particular Ela só quer mostrar O que rende melhor Prende de ó Prende Rende Só quero te mostrar Eu não quero te provar Mas só dá nada Eu só quero parar De nada Tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê caça na Gucci Versace E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém E tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê caça na Gucci Versace E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Te convém E tá tudo bem Cê joga na minha cara E tá tudo bem Cê caça na Gucci Versace E tá tudo bem Me chama de amor Só quando te convém Tudo bem, tudo bem